Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Présia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio, que também mora aqui em Vancouver, na costa oeste do Canadá. Oi, Caio. Oi, Guilherme. Tudo bom? Tudo bem. Claro, antes da gente gravar esse podcast, a gente já estava conversando, né? Então, você já sabe que está tudo bem, né? E aí está tudo bom, né, Caio? É, aí está tudo bem, aqui está tudo bom. Caio, vamos começar com um papo furado. Eu sei que o pessoal gosta, né? É a principal parte do podcast. Como que foi o seu carnaval aí em Port Coquitla, no meio da floresta com os ursos? Como que foi aí a festa de carnaval? Ah, parou, né? Aqui a cidade, né? Agora que o pessoal está voltando às atividades normais, os ursos também. Mas agora já está tudo normal, já. E aí, no centro de Vancouver, como é que você passou o carnaval, Guilherme? É, não, eu desfilei na escola Unidos de Brite-Columbia, cara. Ah, é? Unidos de Brite-Columbia. É. É como se existisse, né, desfile de escola de samba aqui no Canadá, né? É, é. É engraçado, né, que a gente viu o Brasil ser tirado da tomada e aqui continuou tudo normal, a gente continuou trabalhando, tudo. Então, esse foi o nosso carnaval, né? Sem nenhuma desfile, né? Não, sem nenhum desfile. Ô, Caio, e aí, antes do carnaval, eu sei que você ficou acompanhando na TV, eu não assisti, mas você ficou acompanhando com o nosso pai. A cada segundo, né? As Olimpíadas de Inverno, que é a Copa do Mundo pro canadense, são as Olimpíadas de Inverno, que foi na Rússia, né, nesse ano. E o Canadá ganhou medalha de ouro no hockey, que é como se fosse ganhar medalha de ouro no futebol, nas Olimpíadas normais, né? Ou na Copa do Mundo, né, Guilherme? Ou ganhar a Copa do Mundo, né? Porque tem as Olimpíadas normais, né? E o Brasil nunca ganhou a medalha de ouro. E o Canadá ganhou, aqui em Vancouver, em 2010, a medalha de ouro no hockey. E agora, de novo, né, o time do Canadá, eu espero não estar falando nenhum, né, errando a medalha, mas eu acho que foi a medalha de ouro do hockey, né? Sim, foi. Inclusive, acho que bateu o recorde, é o país com mais medalha de ouro em hockey, nas Olimpíadas. Cara, é curioso que eu tava conversando com um canadense, ele tava perguntando, ah, você gosta de hockey? Porque eu tava com um boné escrito Canadá, das Olimpíadas que eu comprei e tal, né? Na verdade, eu comprei o boné só pra andar na chuva, né? Porque aqui começa a chover, você tem que ter um boné em cima da capa de chuva, né? Pra não chover no olho, né? E aí ele perguntou, ah, tal, eu falei, eu gosto de futebol, não gosto de hockey. Aí ele falou assim, ah, futebol é muito parado, o hockey é mais dinâmico, né? Eu falei assim, exatamente é por isso que eu não gosto do hockey, exatamente que é muito dinâmico. Eu sou um tiozão, eu não gosto de coisa dinâmica. É, não, o Guilherme, que não assiste hockey, ele não sabe onde que tá o puck, né? O disco. É, não dá pra ver, não sei se você consegue ver, né, cara? Eu ainda sou jovem. E aí eu tava tentando explicar pra esse canadense que futebol era o melhor, que você via a bola, né? É, dava pra você conversar enquanto você assistia e tal, mas ele não entendeu, ele acha que o dinamismo do hockey é uma... É, supera o futebol, então... Mas aí parabéns pro Canadá pela medalha de ouro do hockey. Então, aí quem quiser ver o Caio lavando o carro, porque o Caio lava o carro uma vez por ano. É sempre assim, é sempre antes do começar a primavera ele lava o carro. Pra tirar o sal do carro. É pra tirar, né, o sal, né, a sujeira do inverno, é a lavada do ano. Então quem quiser ver a lavada de 2014 do Caio, o Caio colocou no YouTube do Canadá pra Brasileiros um vídeo dele, na verdade não é você que tá lavando o carro, é sua filha, né? É, minha filha que tá lavando o carro, ela adora lavar o carro. E, inclusive, ao contrário do que o Guilherme acabou de falar, eu lavo o carro uma vez por mês, mais ou menos, né? E sempre que eu vou, ela tem que lavar o carro junto. A última vez ela ficou triste, porque tava muito frio, então a gente não deixou ela ficar lá comigo. Mas esse lava-jato fica aqui perto de casa, você coloca o carro lá, você passa o cartão de crédito, aí você vai escolhendo o que que você quer, como que você quer lavar o carro. E tem duas mangueiras, então uma mangueira sai o sabão ou qualquer outro produto que você apertar lá no painel, e a outra mangueira é só pra você enxaguar. Então, algumas pessoas perguntaram, né, como é que funciona isso e tal. Você estaciona o carro lá e vai apertando os botões, daí você paga no final, acho que eles calculam o tempo e os produtos que você usou. E só pra dar uma ideia, uma ideia de valor, aquele dia eu paguei 10 dólares. Mas é também porque eu fiquei bem mais tempo lá, porque minha filha tava me ajudando, né? Então, mas normalmente saia de 5, 8 dólares por lavada. Ô Caio, uma pergunta, posso te fazer uma pergunta sobre isso? É, pode, grana, fica à vontade. Tem água quente nesse lava-jato? É, não. Por que? Você quer tomar banho lá, grana? É, eu fiquei com vontade de tomar banho. Você vendeu tão bem o lava-jato que eu acho que eu vou lá um dia tomar banho. A minha esposa vai me mandar lá. É, precisa, né? Pra tirar o sol grosso. Então, quem quiser ver o vídeo, tá o vídeo lá no nosso YouTube. Aí também, só pra terminar, né? Eu queria agradecer a todo mundo que colocou comentário elogiando minha filha lá. Também colocaram comentários no Facebook. Então, obrigado pelos elogios e pelos comentários no vídeo. Então, eu tô fazendo um agradecimento aí, né? Geral pra todo mundo que comentou e elogiou minha filha. Não tem, né? Coisa melhor pro vídeo. Um pai, né? Do que elogios a filha. Ah, sim, Caio. Você é um pai coruja, né? Então, Caio, agora vamos para o que interessa. No podcast 75, podcast anterior a esse, a gente comentou aí, é o assunto do semestre, eu acredito, né? O principal assunto do semestre, que são as mudanças no visto de estudante. Pra quem que tá chegando agora, é uma boa notícia, né? Eu recomendo até, antes de ouvir esse podcast, ouvir o podcast 75. Mas, assim, um resumo aí em três, quatro linhas é que o visto de estudante vai mudar, as regras vão mudar. E isso vai facilitar, de um certo modo, a imigração. Primeiro, porque quem vier pra fazer uma faculdade vai poder trabalhar enquanto estuda desde o começo. É como se fosse uma espécie aí, vamos colocar entre aspas, uma autorização de trabalho automática, né? Então, você vem pra fazer o college e já pode trabalhar, acho que, se não me engano, 20 horas por semana. Então, isso é uma das novidades. E outra, é que se você vem pra estudar inglês com visto temporário, a imigração canadense vai permitir você trocar de visto aqui de dentro do Canadá e continuar aqui sem precisar voltar pro Brasil, como ocorre atualmente. Pra mudar de visto, você tem que sair do Canadá, etc. Então, o Canadá, ele tá facilitando, ele tá em busca desse perfil de estudante que vem não só pra estudar inglês, ou não só pra passear, fazer turismo, mas que vem pra fazer uma faculdade, uma pós. E depois decide ficar. Esse é o perfil do imigrante aí que o Canadá tá em busca. É aquele que já tem experiência de estudo, formação no Canadá, principalmente experiência de trabalho no Canadá. Então, esse foi o podcast 75, deu bastante comentário. É que também, né, Guilherme, que foi decretado o final do curso de estudo de trabalho, né? É, sim. E com essa facilidade na parte de college, com a facilidade de mudar de visto estando no Canadá, tem esse fator aí, vamos colocar negativo, né? Porque tem gente que gostava de vir fazer aí um programa curto de estudo de trabalho, não vai mais ter esse programa de estudo de trabalho, segundo o que a imigração informou, né? Resta agora as províncias se pronunciarem, as escolas se pronunciarem. Na verdade, a gente tá aqui de braços cruzados esperando as escolas e a província aqui, no caso, ou em Ontário, onde a gente também tem escola, se pronunciar. E foi curioso, Caio, que deu bastante repercussão esse podcast, eu tava até dando uma olhada aqui. Só no seu blog tem 135 comentários. E no Facebook, 144 comentários e 1116 likes no Facebook, referente a esse podcast das mudanças do estudante. Sim, no blog também, se não me engano, foi o post que teve mais, assim, compartilhamento no blog, acho que mais de 2 mil, foi em relação a isso. E também o mês passado, em fevereiro, a gente bateu recorde de e-mails também, de recebimento de e-mails, tudo sobre essas mudanças aí. Então, foi realmente aí, a gente bateu recorde em todos os comentários, acessos e e-mails esse último mês. Então, nesse podcast, a gente vai resumir aí as 3, 4 perguntas mais comuns que a gente tem recebido a respeito dessas mudanças e a gente vai fazer um comentário aí sobre isso. Caio, antes disso, Caio, eu gostaria de fazer um, abrir um parênteses e comentar, eu encontrei com uma pessoa aqui em Vancouver, né, que por coincidência também veio através da nossa agência, e ele tava até comentando, ó, agradece ao seu irmão aí pelo trabalho que vocês desenvolvem, ajudar brasileiros a virem pro Canadá, etc. A gente sempre, né, ouve esse tipo de elogio. E aí eu sempre dou também esse tipo de resposta. Você imagina o Canadá para o brasileiro sem essas milhares de likes, essas centenas de comentários, sem as centenas de pessoas no fórum de debates? Tira tudo isso. Tira também o Facebook, tira as 80 mil pessoas que estão no nosso Facebook, sobra dois tiozões batendo papo pro Canadá. É claro que a alma do Canadá para o brasileiro são os usuários e não somos nós. É bem simples. Você fazendo esse exercício mental, você vê que, na verdade, somos nós que temos que agradecer ao site ter vida exatamente nessa interatividade aí gigante que a gente tá tendo. Ah, sim. A gente faz tudo esse, né, a gente faz aí o Canadá para os brasileiros, a gente publica o podcast, tem área VIP, tem o fórum, tudo. Porque tem pessoas interessadas e tem pessoas que a gente tá podendo ajudar de alguma forma. Se não tivesse nada disso, a gente provavelmente não estaria agora aqui gravando sexta-feira, agora o quê? Sexta-feira é quase meia-noite, né, gravando esse podcast. Quase meia-noite. Eu devia ter comprado uma cerveja, Caio, pra ir tomando e tal. É, porque a gente precisa gravar um podcast tomando cerveja. Um pandeiro do lado, né? Um pandeiro. Então, as perguntas desse podcast, para quem fala, ó, eu gostaria de ouvir outro tipo de pergunta. Na verdade, essas perguntas que a gente selecionou são as que mais a gente recebeu. Então, não somos, não é eu e o Caio, não somos nós que estamos definindo o assunto desse programa, mas os próprios usuários. Por mais de duas mil mensagens para a gente poder pegar essas três, quatro perguntas. Então, essas são as perguntas mais frequentes. Se você já ouviu o podcast anterior, né, já está por dentro, né, ou mesmo se não ouviu, dá para acompanhar, né. A primeira pergunta que a gente tem recebido muito é, até quando eu posso me matricular no programa de estudo e trabalho? Sendo que as regras vão mudar no dia 1 de junho. Então, Caio, antes de você comentar e fazer o seu comentário, né, eu gostaria de deixar claro que todas essas mudanças que a gente comentou estão no site da imigração canadense, no site federal, né, o site da própria imigração canadense. A gente ainda não recebeu nenhuma informação da província, porque aqui no Canadá é descentralizado, né, as províncias fazem também as regras, as leis específicas, né. Claro, sempre seguindo a diretriz federal. Mas quem está aqui no Canadá sabe disso. Agora a gente está aguardando a província aqui de British Columbia se pronunciar. Até agora não houve ainda na página da educação de British Columbia, né, BC, Education BC, ainda não teve ainda uma declaração oficial em cima das diretrizes novas do processo federal. Nem das escolas, né, né. E nem, também, a gente também não ouviu nada das escolas. Eu tenho mandado e-mail para as escolas e ainda não há nenhuma novidade. Então, esses comentários desse podcast, se você estiver ouvindo daqui um, dois, três meses, a gente está se baseando ainda só nas declarações oficiais do âmbito federal, da imigração canadense. Sim, é. Eu não sei se ficou confuso, mas, assim, eu estou tentando lavar minhas mãos aí, não dizer que, ó, na verdade o que a gente tem hoje é só o anúncio ainda do federal. E que, inclusive, depois que o governo emitiu, né, publicou a lei, ficou um silêncio, né, Guilherme? Eu acho que não sei se foi por causa do carnaval, mas ficou um silêncio a respeito de tudo isso, né. Nenhuma província e as escolas não estão se pronunciando a respeito disso ainda. Mas a gente sabe que vai ter que ser feito isso logo aí nos próximos dias ou semanas, a gente vai, talvez no próximo podcast, a gente vai ter bastante novidades sobre isso. Então, Caio, eu dei uma de político. Na verdade, a pergunta é muito simples. Até quando eu posso me matricular no programa de estudo de trabalho? Então, baseado nessa diretriz federal, eu faria, se fosse eu, se eu estivesse desejando fazer o programa de estudo de trabalho ainda esse ano, eu faria matrícula até em meados de abril. Essa é uma opinião pessoal minha, não é oficial. Sim, para dar tempo da questão do visto, né, ser emitido e tal. A gente sabe que tem um período de transição aí, mas de uma forma, para a gente dar uma dica aí, de uma forma segura seria até o começo, metade de abril, né. E a gente recebe muito, porque a gente tem uma agência de intercâmbio dentro do Canadá Pra Fazer, a gente está recebendo muitos tipos de perguntas. Na verdade, o que eu estou dizendo é, né, respondendo a esses clientes potenciais, é isso. Meados de abril, eu recomendaria fazer até meados de abril. Sim. Aí vai uma segunda pergunta que a gente tem recebido bastante também. Eu já estou matriculado, ou já cheguei em Vancouver, ou já cheguei no Canadá, outra cidade, eu já estou com o visto de estudo de trabalho, o SW1, que é o visto de estudo de trabalho, né. Eu vou perder os direitos como que fica depois de 1 de junho, né. Porque o brasileiro está acostumado com um governo que muda as regras, as leis toda semana, né. E dane-se a população. Aqui no Canadá as coisas não são assim, fique tranquilo. Se você adquiriu o visto, isso daí não vai ser revogado. Porque, inclusive, a imigração está dando um prazo de até 3 anos, no caso de pessoas que vêm para fazer faculdade, college. Sim, tem um período de transição que eles chamam. É um período de transição de 3 anos. Então, se você está com o seu visto SW1 em mãos, está para vir ou está para tirando agora, você está com o seu direito garantido e no visto tem lá a data de validade. Se você usar esse visto até a data de validade, antes de acabar essa nova regra, até antes de junho, não tem problema nenhum. Então, toda essa transição vai ser feita de uma forma tranquila. E isso, inclusive, já é oficial. No site da imigração, existe uma explicação exatamente sobre isso que eu acabei de comentar. Sim. Exatamente. Então, Caio, vamos aí para mais uma pergunta que a gente tem recebido bastante. Como o governo vai facilitar a imigração para quem vem fazer um college? College, entre, abre parênteses, college é faculdade aqui no Canadá, não é colégio não. Para quem vai fazer um college ou uma faculdade, vamos simplificar. Para quem vem fazer uma faculdade, fiquei sabendo, até peguei a pergunta aqui da pessoa, fiquei sabendo que a partir de junho fazer college vai dar direito aos vistos de trabalho. Aí a pergunta é, como eu sei se esse college ou curso que eu vou fazer vai me dar essa autorização para trabalhar enquanto estudo? Assim, college público já é assim e vai continuar assim. Agora, a grande mudança é em relação aos colleges privados, né? Porque atualmente, se você estuda em um college privado aqui, em um college particular, você não pode trabalhar durante seus estudos, a não ser que tenha um programa específico para isso, né? Mas, a partir do dia 1º de junho, a pessoa que, mesmo que, a pessoa que estiver matriculada em um curso de college, em um college particular, ela vai poder trabalhar até 20 horas por semana. Agora, o que está pendente é a gente saber quais colleges que vão, que estarão elegíveis para isso. E eu conversei na Van Arts na semana passada, a Van Arts é onde que eu dou aula aqui em Vancouver, numa faculdade, é uma faculdade privada, e eu questionei eles a respeito dessa mudança e se a Van Arts, porque a gente recebeu diversos e-mails de pessoas perguntando sobre a Van Arts, se ela vai estar inclusa nisso, se vai poder trabalhar enquanto estiver estudando. O que eles me falaram é que, sim, quem estudar na Van Arts vai poder trabalhar durante os estudos, inclusive a gente viu alguns outros colleges privados também, a gente checou essa informação com eles, e alguns deles falaram que sim, mas a questão é que todos eles, inclusive a Van Arts, que eu conversei pessoalmente lá, eles falaram assim que precisa ainda aguardar, não tem como prometer isso, não tem como tornar essa informação oficial, porque eles ainda estão aguardando e está tendo uma comunicação dessas instituições com o órgão que controla a educação aqui na província. Então, a gente não tem nenhuma certeza ainda de nada em relação a isso. Os próprios colleges, eles estão ainda aguardando essa notificação aí, porque a gente sabe, né, olhando como que funcionou aí nos últimos anos, a gente sabe que a regulamentação dos colleges privados, elas variam muito, né, eles têm a certificação, a acreditação, então acho que eles precisam organizar primeiro essa parte para saber quais colleges que vão poder estar aptos aí para o aluno poder trabalhar enquanto estuda. Então, a gente tem que aguardar isso, eu acho que não é algo que vai sair nos próximos dias, eu até achei que fosse, inclusive no e-mail, que a gente respondeu para essas pessoas que estavam interessadas na Van Arts, a gente falou que isso, que essa informação poderia ser aí em breve, tá, nos próximos dias, mas eu acho que aí pode demorar um pouco mais, algumas semanas, para a gente saber, ter mais detalhes disso, né. É, tá no momento aí de transição, tá no momento que a gente tem que esperar, não tem o que fazer, né. Perguntando para a escola de inglês, colleges, todos eles estão falando assim, não tem nada oficial ainda, a gente tem que esperar e a gente está trabalhando nisso. Então, não tem nenhuma, realmente, novidade oficial a respeito disso. É, eu se eu tivesse querendo vir, eu irei aguardar, eu iria aguardar até junho, saber como que ia ficar certinho, Se você não quer fazer um curso de trabalho, você está pensando mais na faculdade, no college, aguarda, aguarda até junho, julho, que com certeza as coisas vão estar bem mais claras do que agora. Agora está ainda, está no momento aí de organização das províncias e as instituições. É, porque a gente está na seguinte posição, o informe federal diz que o estudo de trabalho está fora. Aí você, a gente contacta a escola aqui em Vancouver, pergunta, eles ainda não têm informação final, porque precisa verificar com a província como vai ficar, então a gente está aguardando. Na verdade, a nossa resposta é bem objetiva, não sabemos. É que é muita burocracia, se você olhar para o lado de bom da escola, e você olha as leis, as escolas de inglês, elas estão tentando fazer o máximo para que elas encontrem um gap, uma brecha nisso, ou algo que elas precisam fazer para estar elegível para oferecer isso, de repente elas podem fazer uma parceria com o college. Então, eu imagino como é que deve ser para trabalhar numa escola de inglês agora, para estar lidando com isso, sem dúvida, é uma coisa muito burocrática. Muito. Então, Caio, vamos passar para a quarta pergunta e última desse podcast, que é uma pergunta feita por um internauta, que nos mandou. É claro, a gente não vai aqui colocar a assinatura do e-mail dele, o nome, a gente não vai divulgar o nome, porque ele não autorizou, o e-mail não está autorizando, na verdade é um e-mail pessoal para você, que foi enviado para você, então ele está tirando o nome. Mas é uma pergunta representativa, que a gente recebe com uma certa frequência, esse tipo de pergunta. Sim. Então, o perfil da família é um casal com três filhos, o pai tem 57 anos, a mãe tem 48, o filho mais velho tem 28, aí tem o do meio 23, e o mais novo de 22 anos. E a pergunta deles é bastante simples, a gente quer imigrar a família, a família quer imigrar para o Canadá. E eles perguntam, qual é o programa indicado para esse caso? De uma família, o pai com 57, a mãe com 48, os filhos já na faixa de 22 a 28. Como fazer? Como sair do Brasil? Você vê que é impressionante a quantidade de interesse, aumento de interesse de pessoas querendo sair do Brasil no último ano. É, a gente tem notado isso muito, às vezes a gente até, comenta isso a gente, né, tem muita gente às vezes que até escreve de uma forma assim, falando mesmo que está desesperado para sair do Brasil. Não está aguentando mais o Brasil. Sim, a gente viu um aumento também das pessoas já com uma família, já com filhos mais, né, que já estão aí adolescentes ou mais velhos já, querendo sair, a família inteira, então é por isso que a gente incluiu essa pergunta nesse podcast. Mas a verdade é que os filhos já têm aí 28, 23, 22, isso já não é considerado, em termos de imigração, eles não são considerados mais dependentes dos pais, porque até 22 anos, né, ou seja, o mais novo já passou aí da idade. Então, não teria como ter um processo único aí para imigrar todo mundo, nesse caso. Ou imigrou o casal, porque ele estava pensando até em relação a um estudo, né, talvez aí um mestrado, um PHD, e imigrar o casal, mas daí você não pode, você não pode colocar os seus filhos na aplicação, porque eles já são, eles têm mais já de 22 anos. Então, eu acho que a dica aí que a gente dá nesse caso é enviar os filhos para um college, e depois, quando eles conseguirem a imigração, aí você pode aplicar para o Super Visa, que é um visto aí de 10 anos, que você pode ficar no Canadá com eles, entendeu? Então, eu acho que no caso do Brasil seria 5 anos, porque o passaporte brasileiro tem 5 anos, mas é um visto de 10 anos, só que ele só seria emitido por 5 anos, depois você precisa renovar. E a única diferença é que com esse visto do Super Visa, você tem que ter o seu próprio plano de saúde, o plano público de saúde, ele não cobre os pais que estão com esse Super Visa. Mas, então, resumindo a dica aí, respondendo a primeira pergunta dele, eu enviaria os filhos, ou um deles, ou dois, ou os três, para estudar aqui no Canadá e tentar uma imigração, para depois trazer aí os pais, ele no caso. É, cara, e aí resta mais uma pergunta dentro dessa pergunta sobre, é que a gente já recebeu várias vezes, mas a gente continua recebendo, se o ensino universitário público é gratuito no Canadá, só no Brasil que é gratuito, eu já comentei isso com o canadense, no Brasil o ensino público é gratuito, o canadense não consegue entender por que é gratuito. É, o ensino aqui, o público, ele é pago, e para... Lógico, a gente já comentou isso muitas vezes, talvez a gente está nesse podcast 76, talvez a gente comentou isso em mais de 50 podcasts, para você estudar numa instituição pública, que ela é muito mais cara para um aluno internacional, ou seja, para um estrangeiro, do que para um canadense. Já o canadense, ele tem diversas, ou canadense, ou uma pessoa que se tornar residente permanente, então, se você veio para o Canadá, fez um college, aí conseguiu imigrar, e você quer fazer uma outra faculdade, um mestrado, além do custo ele ser bem mais barato, o governo ele ajuda, do governo, ele praticamente dá todo o dinheiro para você estudar, e depois você paga, sei lá, em 20 anos, uma coisa assim. Então, é... Inclusive, porque ele é assinante VIP, ele perguntou como é que faz para procurar por essas escolas, essas faculdades, e na área VIP tem um vídeo que eu explico, como que você faz para procurar por colleges públicos e privados no Canadá. Caiu. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta... É, não. Então, eu gostaria de finalizar esse podcast dando a dica de duas leituras que estão no blog do Caio. Bastante importante, porque às vezes a gente vê que o pessoal já está craque, já sabe todas as regras de migração, mas às vezes falta uma orientação mais pessoal. Então, eu gostaria de dar a dica de dois posts que estão no blog do Caio, que um é excesso de planejamento, é o título do post, excesso de planejamento pode colocar em risco sua imigração. Nesse post, o Caio até dá detalhes aí de uma história pessoal, um amigo nosso, que tinha chance de migração, demorou, não queria, na época Quebec estava de portas abertas, demorou muito, passou. Hoje ele está sem opção, o perfil dele, dentro do perfil dele, ele não tem uma opção, ou ele não gostaria de arriscar outro processo de migração, vir para cá. Então, isso daí é um post muito importante para quem está pesquisando, ter em mente esse panorama aí do fator tempo na pesquisa de migração. A partir de que momento que o planejamento pode ser um risco e não mais um benefício, né? Exatamente, porque às vezes o pessoal fala, você sempre repete as mesmas regras. As regras a gente tem que repetir, porque é sempre as mesmas, né? Agora, o que é importante, eu acho que o mais importante, a mensagem talvez mais importante desse podcast é a leitura desses dois posts. Então, o primeiro é, o excesso de planejamento pode colocar em risco a sua imigração. Dois, e esse também é muito importante, as pessoas, tem muitas pessoas que às vezes eu vejo comentando, batendo papo, às vezes não se atento para a importância desse tema, que é, segundo o post, posso ajudar você a conseguir emprego no Canadá? E esse post é exatamente sobre um aspecto muito importante. Se você tem uma oferta de emprego de uma empresa canadense, uma oferta devidamente aprovada, etc., você pode aumentar em 80% as suas chances de imigração para o Canadá. Então, isso daí, a imigração não diz isso, nenhum site diz isso, nenhum blog diz isso, isso daí somos nós que estamos dizendo pela nossa experiência, ajudando brasileiros a virem para cá, quase 10 anos, acho que esse ano vai fazer 10 anos de site. Então, é extremamente importante você ler esses dois posts, inclusive, Caio, você vai até deixar aí junto do podcast. Sim, é porque a questão, só um complemento a respeito da questão do emprego, é que quem está ouvindo a gente aí há muito tempo, já acompanhando o nosso podcast há muito tempo, notou que já ouve aí, a gente já comentou, sempre comentando sobre mudanças na imigração. Se você começou a ouvir há pouco tempo, aí os últimos 3, 4 podcasts, você percebeu que a gente só falou de mudanças de regras. Se você começou a ouvir o podcast hoje, você viu que a gente está falando de mudança de regra novamente. Então, a questão é que o processo de... Ah, e também só uma observação, aquilo que eu comentei no podcast passado, é que o que a gente vê é que as mudanças, elas devem diminuir agora a partir desse mês, até a entrada do Expression of Interest em 2015, mas que a gente deve ter aí um período mais calmo em relação às mudanças. Mas o ponto é o seguinte, os processos de imigração, eles podem mudar a qualquer momento, pode ter coisa nova vindo, pode ter processo que vai ter mudança de cota, pode ter processo que vai ter alteração, mas a questão é a seguinte, que se você tem uma oferta de emprego no Canadá, provavelmente todos os processos estão indo nessa direção. Essa é a direção que a imigração do Canadá está caminhando. Cada vez mais pessoas que têm uma oferta de emprego ou têm uma alta empregabilidade no mercado canadense. Então, por isso que o melhor investimento que você pode fazer é você entender como é que funciona o mercado de trabalho no Canadá, quais são as chances para você conseguir um emprego e como você faz para conseguir um emprego ou uma oferta de emprego em uma empresa canadense. Essa daí talvez seja aí o ponto principal e o ponto mais forte de um sucesso na imigração, está aí. E isso a gente sabe que não vai mudar. E isso a gente sabe que o governo vai dar cada vez mais foco em relação a pessoas com proposta de emprego ou uma oferta de emprego. Então, por isso que a gente sempre ressalta muito nisso. Por isso que, inclusive, na área VIP, a gente tem um módulo dedicado para isso. Porque a gente sabe da importância... A gente passar para vocês conhecimento de como você conseguir emprego no Canadá, para a gente, e isso eu sempre comento, e o Guilherme sempre comentam entre a gente, para a gente é mais importante do que a gente ficar falando sobre uma regra específica em um processo de imigração ou comentar sobre outros detalhes de outras regras. A gente sabe que a espinha dorsal está aí, o foco principal está aí. Ou um erro muito comum que a gente vê é a pessoa que quer uma análise de perfil. Ah, eu quero que você analise o meu perfil. E a verdade é que 99% das pessoas que se interessaram para o Canadá... Me interessei pelo Canadá... 99%, vamos colocar 90%, né? Ainda não tem o perfil. Você vai ter que correr atrás. Você tem que correr atrás de alguns detalhes, né? Do seu inglês e tal. Então, a última coisa que você deve fazer agora, você que está interessado, iniciando aí a sua pesquisa de imigração, é fazer uma análise de perfil, contratar um advogado para analisar o seu perfil, né? Ou também até mesmo desanimar, porque às vezes a gente fica falando de regra. Você vai, você pesquisa as regras, você vê o que você precisa e tal. Aí a pessoa desanima, porque eu não tenho o tal perfil ou porque eu não tenho esse ponto, desse requerimento, desse processo. E a questão, como o Guilherme disse, e que a gente sempre comentou, que a maioria das pessoas não tem. Eu não tinha perfil para imigrar quando eu cheguei aqui, o Guilherme também não tinha, só que a gente correu atrás disso, né? Então, o mais importante é você não desanimar no início e você ver realmente o que você precisa saber e como você chegar, como você atingir o seu objetivo para alcançar esse perfil que você precisa ter. Essa é a chave do sucesso para eu imigrar para o Canadá. Eu sempre que eu encontro com alguma pessoa que imigrou, algum imigrante, né? Todos tiveram que arralar muito e correr atrás dos requisitos da imigração, né? Então, isso daí é a chave para você ter sucesso. É você aceitar que você vai ter que adicionar algo aí no seu perfil, né? E eu vejo que as pessoas, a maior parte das pessoas, elas só querem fazer uma análise de perfil. Inclusive, a gente não oferece análise de perfil, né? Eu conheço diversos profissionais que trabalham nessa área que ganham dinheiro fazendo análise de perfil. A gente não trabalha assim. A gente acha que o perfil... É muito provável você ainda não tem o perfil completo para imigrar. Você vai ter que correr, no mínimo, atrás de um IELTS, estudar para o IELTS, que é o certificado de inglês, né? Que você precisa comprovar na imigração. Todos os processos de imigração exigem esse certificado, no mínimo. Vamos supor que você já tem até um perfil, a sua profissão está na lista das profissões mais desejadas. Você vai vir fazer faculdade. Mas você, por exemplo, não tem o IELTS. Então, assim, por melhor que seja o seu perfil, você vai ter que correr atrás de alguma coisa ainda. Sim, né? E não desanime, porque essa é a chave para você imigrar. Todo mundo aqui, todo mundo que viveu no Canadá, quando eu converso, fala, poxa, eu tive que fazer isso, fazer aquilo, né? Foi um trabalho. Exatamente. Essa que é a diferença entre as pessoas que imigraram e as pessoas que desistiram. É que as que imigraram, elas deram um passo a mais e foram atrás do perfil necessário, ou do que elas precisavam. Ou seja, uma questão do inglês, ou a questão do dinheiro, se você quer vir fazer um college, ou alguma coisa assim. É mais uma questão, às vezes, da iniciativa, de você correr atrás e não desanimar no início. E também tem a questão, também, que a gente sempre fala do foco, né? Às vezes a pessoa fica animada no começo e tal, e depois acaba deixando de lado, ou perdendo aquela vontade. E depois de alguns anos ou meses, a pessoa volta ainda com aquela vontade de novo, de querer imigrar. O negócio é você ser constante naquele foco, uma vez que você está pensando nisso. é importante que você comece a pesquisar, traça o plano que você precisa fazer para atingir esses objetivos, esses requerimentos, e vai atrás disso. Uma coisa que a gente já comentou diversas vezes no podcast, mas eu acho que não nos muito recentes, foi que, e se você está chegando agora no nosso site, e esse é o primeiro podcast, um dos primeiros podcasts que você ouve, no caso, quando eu quis imigrar para o Canadá, eu fiquei um ano e meio no Brasil, e minha vida foi totalmente focada, nesse um ano e meio, em guardar dinheiro, e todo dia, tudo que eu fazia, e naquela época, o dólar estava 3,40, 3,60, uma coisa assim, ou seja, eu precisava realmente economizar. Então, por um ano e meio, eu fiquei focado nessa questão de que, ah, bom, eu não vou sair esse final de semana, porque, sei lá, vai ser 20 reais, 40 reais, então eu vou guardar, ah, eu não vou viajar no Natal, é no Ano Novo, eu vou ficar em casa, para poder economizar esse dinheiro. Então, foi aquele foco do dia a dia, aquela constância, que permitiu que depois de um ano e meio, eu pudesse vir para cá. Não adianta você fazer isso por um mês, daí você começa, não, é hoje, é carnaval agora, vai, é carnaval, é o último carnaval, talvez, que eu vou ficar no Brasil, então, deixa eu ir viajar, daí a pessoa acaba entrando naquela rotina de, em direção à desistência, né, e a desmotivação, você tem que manter motivado. Eu faço as minhas, as suas palavras, as minhas palavras, eu vou poupar as pessoas, não vou contar aí de quanto foi corrido, sofrido, né, todo o meu projeto, muito semelhante ao do Caio, né, de dormir em ônibus fretado no Brasil, etc, depois ralar no Aeltz, quem, né, quem acompanha a gente, acompanha o nosso podcast, sabe da nossa história, né, né, e o que eu diria é isso, valeu a pena, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter vindo pro Canadá. Sem dúvida, essa, eu acho que foi a, eu acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Olha, ainda bem que a sua esposa não sabe português. Não, mas assim, é que isso veio depois do Canadá, né, eu conheci ela aqui, eu tive minha filha aqui, lógico, e minha família, é a melhor coisa, mas assim, talvez, esse, essa atitude, esse, essa, essa mudança, talvez, foi a mais, mais importante, é que mais, a que mais, deu trabalho, mas a que recompensou, é que teve uma recompensa maior, porque, né, hoje, eu posso ter minha família aqui, né, minha esposa, a gente tem, né, essa segurança, essa qualidade de vida, e se não fosse aquele, passar aqueles, aqueles anos, porque não foi, não foi apenas o, quando, é, antes de eu ter vindo pro Canadá, mas foi depois que eu cheguei aqui também. a gente, né, o Guilherme, a gente passou por muita dificuldade aqui, é, por anos e anos, não foi, não foi algo que eu cheguei aqui em 2004, e já tava tudo, é, solucionado, porque eu já tava aqui, não, foi realmente uma batalha aí, de anos, é, mas que realmente, é, compensou cada, é, cada esforço, e cada centavo investido. Cara, então, eu, vamos terminar esse podcast, dando a dica da leitura desses dois posts, quem por um acaso não tá no site agora, e tá ouvindo esse podcast, basta entrar no canadaparabrasileiros.com, quase meia noite, né, o tiozão já tá dando umas falhadas aí, limpar o filtro de ar, daquela porra. É, liga o modificador aí, colocar. É, precisa ligar o modificador aí. É, o filtro de ar tá entupido, cara. Então, eu, quem por um acaso tá ouvindo isso, não sabe de onde tirou, né, tá ouvindo no, YouTube, por exemplo, né, basta ir no canadaparabrasileiros.com, o blog do Caio, que vai ter lá esses dois posts. Sim. Exatamente. Então, Caio, tenha um, aí um bom final de semana aí, cara. É, e até amanhã, Guilherme. Até amanhã, é. Amanhã tem que fazer babysitting, né, com criança. É, amanhã é dia de babysitting. Tá bom. Então, obrigado a todos, e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Música Música